Música Sociedade Civil, o primeiro-ministro, ato troca a ministra saúdi, para irá lá for solução, para o problema em morro que irá revelar. Sociedade Civil, a ato exigência, também desde a ministra saúdi, ele dos Reis Amaral, assumi cargo, facilidade saúde sira e a território nacional, continuo a ler e conabai morro que irá, onde obriga pessoal saúdi sira, tem que passar receitas para pacientes sira, ato só serásseca em morro e a clínica privada sira. O problema ne, Sociedade Civil, o primeiro-ministro, ato troca a ministra saúdi, tamba lá tudo desempenho dia que irá mandato. A liderança que o chefe do governo, ato bele, haré fila fali, desempenho nebema ka, ministro relevante, atudo. Se la iha ona, la iha ona desempenho da nebema, itatemi dihancari dihancari dihancari, bua comportamento baidane, hau anuén, la iha tan razão selo, ya? Bele decide, ato ida emane, bele descansa, ite bele buka fila fali ma selo. Tamba honesto dito, honesto dito é, até a data itala ratudo beceda, ita nini a intervenção nida significante. Significa que ita reacomitmento ratou, ita nini a pedido bairro parlamento para aprova no orçamento refere, ita reorçamento ratificativo, ita ir aduni orçamento zerado do estado, ma ben na realidade ita ni povo se enfrenta la situaçã baimoruk nini a. Ba amima ki da ne, se ita ne itala completa, significa saída, ita viola te a besona, né? Povo nini a direito. Se viola povo nini a direito, ba amima ki da interpretação, kata ida neita viola derez humanos. Orçamento zerado do estado, tinem rejonrua, rua nulo ressinat, nebe governo aloca, ba ministério saúdi, ha muto tokon nen nulo ressin, nebe fahe ba categoria lima hanessan, salário vencimento, bem serviço no corrente, transferência público, capital menor, no capital desenvolvimento. Ha foi ensai membro governo da CNN, ministra saúdi decide, foa adjudicação direita, da companhia Salimagu, rodejalo aquisição no ratá baimoruk, maibê, do agora problema con a baimoruk, continua saí preocupação público. Dilma Sujeti e Gina Lola, GMN.